E o Instituto Federal do Paraná em Foz do Iguaçu está promovendo uma mostra de cursos entre hoje e amanhã. A ideia é atrair o interesse principalmente dos estudantes que estão concluindo o ensino médio. É como se fosse uma feira de ciências. Os alunos que já estudam no Instituto Federal do Paraná criaram protótipos, maquetes e exibem equipamentos de laboratórios. Exemplos práticos para atrair a curiosidade dos estudantes do ensino médio. Estou achando legal, tipo, o que eu achei mais legal até agora foi de agricultura, mas tipo, mas eu estou mais interessado mesmo para estudar na área de informática. A mostra de cursos do IFPR é realizada entre esta segunda e terça-feira. O evento é gratuito e aberto ao público em geral. Atualmente o Instituto oferece cinco cursos técnicos e três de graduação. E todos eles têm no mínimo 50% de aulas práticas. Além de conhecer o que nós oferecemos, o aluno também pode ter contato com as áreas que nós oferecemos para eles poderem ter contato com a área profissional, o curso que ele deseja, pelo menos para poder vivenciar um pouco do que é o curso. Quem sabe assim o aluno se interessa ou não, ele parte para outros cursos. Então, isso facilita. Então, é como se fosse uma amostra também vocacional, né? Ana Júlia está no último ano do ensino médio. Ela ainda está em dúvida sobre o curso que pretende fazer no futuro. Mas aqui na amostra, se interessou pela aquicultura, onde se aprende como é feita a produção de peixes e plantas aquáticas. Eu estou achando muito interessante. Eu escolhi, eu achei legal por causa que mostra as partes marinhas, as águas, mostram os animais também. A comunidade conhecia o Instituto pelo antigo Floresta Clube. Hoje é uma instituição de ensino, que é o Instituto Federal do Paraná. Então, também é um momento para conhecer as mudanças que ocorreram no espaço físico, para conhecer a nossa realidade agora de ensino. Então, é um momento para conhecer as mudanças.